Música Olá, eu sou a cientista maluca Kelly Cosmos E eu estou aqui porque eu tenho um problema É verdade Eu tenho um amigo, sabe? Que ele foi fazer uma viagem, voltou, tá gordinho e não cabe mais na casa dele É verdade, gente, não tô mentindo não Olha só, vou apresentar esse meu amigo pra vocês Muito prazer Ovidio Ovidio, crianças, crianças, Ovidio E essa é a casinha dele Olha só Ele não cabe dentro da casinha dele, gente Vocês conhecem uma maneira que eu posso fazer de colocar ele lá dentro? Não, né? Eu conheço Ah, eu vou ensinar vocês Para essa experiência vocês vão precisar de Um ovo cozido Uma velinha de aniversário Um acendedor ou isqueiro E também uma garrafa de vidro De uma maneira que o nosso ovo fique entalado Agora nós vamos fazer o seguinte Vocês vão pegar o ovo Pegar a nossa velinha de aniversário E colocar na parte mais fina do ovo Um ovinho de aniversário Só que agora não é pra contar parabéns não É pra ajudar o nosso amigo a entrar na casa dele Eu vou acender a velinha Muito bem Agora inclinando a garrafa Eu vou colocar o ovo Bem na borda E olha só que legal que vai acontecer Ah, o meu ovo entrou dentro da garrafa Você sabe por que isso aconteceu? É muito simples É culpa das moléculas, gente Vocês não sabem o que é moléculas? Olha só, tudo é feito de molécula Eu, você, essa mesa Inclusive o ar O que aconteceu aqui? Quando eu coloquei fogo na nossa velinha E coloquei o ovo no caminho O fogo aqueceu o ar aqui de dentro do meu Ellen Mayer Fazendo com que as moléculas do ar Ficassem todas agitadas Correndo de um lado pra outro Maluquinhas, maluquinhas Só que quando a vela apagou Nosso ar resfriou Então as moléculas ocuparam um espaço muito menor E ficaram juntinhas O que aconteceu? Ficou um espaço vazio O ovo entrou Puff Pra preencher esse espaço Porque a atmosfera daqui de fora Tava com uma pressão muito mais forte Ajudando o ovo a entrar Agora Vocês devem estar se perguntando aí em casa, né? Como é que eu faço pra tirar este ovo daqui de dentro? Pois eu também tenho a resposta Eu vou mostrar pra vocês Olha só É só eu aplicar mais pressão dentro do meu Ellen Mayer Olha só Não entenderam, né? Então você pode fazer esta experiência em casa Muito legal, né? Super oachachá Agora separe esse material E não se esqueça Ao mexer com fogo Sempre tenha um adulto por perto Não vai mexer com fogo sozinho, hein? Tá bom? Até a próxima, gente Oachachá Tchau 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 Tchau